Vai ser com essa semente que você vai mudar todo o sistema do seu corpo, acabar com o estômago alto, retenção de líquido, limpar os seus rins e ajudar também a perder medidas na cintura. Você tem esses ingredientes aí na sua casa? Qual deles você mais gosta? Olá meus verdinhos, tudo bem com vocês? Aqui é a Paula com mais uma dica e nessa dica de hoje vamos falar de um suco. Não sei como tá o tempo aí na sua casa, mas não tá nada favorável, só chovendo. Era até dia de lavar roupa, mas fazer o que, né? Tem que deixar. E por isso eu vim aqui gravar o vídeo pra vocês rapidinho, enquanto não tá chovendo, pro barulho não atrapalhar, dessa dica aqui ó, que vale ouro. Você já experimentou algum suco com esses três ingredientes? Tem o hábito de utilizar ele? Vai deixando essas respostas tudo aqui embaixo que depois eu vou ler, tá? Então vamos lá começar a preparar esse suquinho maravilhoso. Aqui eu tenho uma maçã, essa sementinha aqui que vocês já devem saber o nome, eu gostei bastante de utilizar ela, tento utilizar ela diariamente. Se não é todo dia, pelo menos um dia sim, um dia não, eu tô utilizando essa sementinha aqui, a de chia. E o pepino. A chia eu conheci na minha adolescência, uma colega minha fazia o uso da chia, o pai dela comprava pra ela lá no centro da cidade, e aí ela falou pra mim que tinha conhecido que era muito bom pra constipação e pro inchaço, né? Ela ajuda a perder algumas medidas na cintura, então eu fiquei apaixonada. Então eu comecei a utilizar naquela época, a minha mãe também tinha o hábito de bater a chia com a linhaça e misturar, fazer um mix de farinha, de linhaça, chia, de lim, tudo misturado e a gente usava junto, tudo junto, em suco, na comida. Você já fez, já utilizou na comida alguma dessas sementes que eu citei? Deixa aqui nos comentários também. Aqui ó, vamos utilizar uma maçã. Essa maçã, pode ser qualquer tipo de maçã, tá? Pode ser a maçã verde, se vocês gostarem. Eu até gosto de maçã verde, só que aqui eu não tenho achado a maçã verde, mas eu gosto bastante, tô até com vontade de comer, mas não tô achando a maçã verde. A maçã, além dela possui bastante água, ela possui quercetina na casca e... que tem uma excelente ação anti-inflamatória. Ela possui também fibra, possui vitamina C, vitamina A. Muita gente diz que comer uma maçã por dia pode te afastar de várias condições na saúde, principalmente condições cardíacas, porque ela ajuda a reduzir o colesterol, nível de sódio no nosso corpo, reforça também, fortalece o músculo cardíaco, então, pro coração a maçã é essencial. Mas ela também serve pra outras coisas, como, por exemplo, limpar a nossa vesícula biliar, proteger o nosso pâncreas, e também ajuda a cuidar da nossa saúde bucal, da saúde da nossa garganta também. Ela é uma fruta excelente pra quando você tá com a rinite atacada e a sua garganta tá ali arranhando. Então, come uma maçã que ela ajuda a cuidar da sua garganta e prevenir algum tipo de inflamação. Aqui também eu tenho a metade de um pepino, que é o que a gente vai precisar apenas, tá? Não vamos precisar de um pepino inteiro. O pepino, ele é muito consumido em saladas. As pessoas não gostam muito de utilizar em suco. Muita gente fala até que ele é indigesto. Mas eu vou explicar uma coisa pra vocês. Não é que o pepino é indigesto. Você come o pepino, você fica ali com o pepino no estômago muito tempo porque ele não digeriu. É porque o pepino, ele possui uma fibra chamada pectina. E ele possui bastante. Essa fibra, quando a gente não ingere muita água junto com ela, o que que acontece? Ela fica empacada lá no nosso estômago por muito tempo. pra evitar que a gente coma mais. E também ela fica empacada ali porque ela não consegue ir pro nosso intestino, que é onde ela realmente age. Que é pra limpar o intestino. Então, quando você for consumir o pepino, beba bastante água nesse dia. A quantidade de água necessária que o seu corpo precisa no dia. que você não vai ter nenhuma... Não vai ficar rotando pepino, nem nada do tipo, tá? Faz o teste aí na sua casa e depois volta aqui e me fala se não melhorou bastante se você começou a consumir a quantidade de água certa. Por isso que um dos jeitos que eu gosto de consumir o pepino é através do suco. Porque a gente já vai beber um copo de água já naturalmente, de tabela. Então, o suco eu acho que é bem melhor do que com salada. Aqui eu tenho um copo de água de 250ml e eu vou colocar... Muita gente já colocou chia na chupeta da criança pra largar. Meu filho nunca pegou chupeta, né? Mas eu via que tinha umas dicas assim. Ah, coloca chia na chupeta pro seu filho largar pra... Fala que é bichinho. Porque ela parece mesmo que fica parecendo um bichinho, né? Se alguém já usou esse método, deixa aqui nos comentários se funcionou. Agora eu vou tirar as sementes da maçã. Eu não vou descascar, tá? Nem o pepino e nem a maçã a gente descasca. E da maçã eu só vou tirar as sementes. Do pepino não. Pronto, já cortei tudo já. E agora a gente vai colocar no liquidificador. Enquanto eu coloco no liquidificador, eu vou fazer umas perguntinhas pra vocês. Eu vou pedir pra vocês serem sinceros aqui nos comentários, tá? Eu gostaria de saber... O que vocês gostariam que eu gravasse aqui de diferente no canal? Se vocês têm curiosidade de saber alguma coisa sobre mim, talvez eu poderia gravar um vídeo respondendo algumas perguntas sobre... Pra vocês me conhecerem melhor. Se vocês têm vontade de conhecer o meu dia a dia. Se vocês gostariam de dicas de culinária. Dica pra limpar a casa. Deu mostrar algum produtinho. E deu limpando a casa. E como esse produtinho age. Deixe aqui nos comentários que vai ser um prazer. E agora é só triturar tudo por alguns minutinhos. Eu já volto. Então, gente, ó... Já terminou de fazer o nosso suco. E agora é só colocar aqui. Se vocês quiserem coar, pode coar, tá? Mas eu acho que não é necessário. Fica bem grossinho o suco, ó. Sobrou até um pouquinho aqui. Olha só. Dá pra você fazer. Compartilhar aí com o marido. Quando você faz esses sucos ou chá, você compartilha com quem? Você bebe com quem? Com seu marido? Com seus filhos? Quem aí faz parte do seu convívio que também gosta desses sucos naturais? Esse suco, ele é excelente pra você tomar ele logo pela manhã. Ainda em jejum. Talvez você tomar ele logo que você acorda. Antes do café da manhã. Talvez você nem tenha vontade de tomar o café da manhã. Porque ele preenche bem... Porque ele preenche bem o espaço aqui no nosso estômago. Menopausa e tá passando por aqueles calorões. Esse suco vai ajudar muito com isso. porque a maçã ajuda a controlar um pouco esses sintomas. Então, além de consumir a maçã nesse suco, coma maçã em outros horários aí do seu dia. Tudo certo? Se você já experimentou esse suco, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou do sabor e dos benefícios dele. Quero agradecer a todo mundo que ficou comigo até o final do vídeo por já terem deixado o seu like. Se inscreva no canal, se lhe é novo por aqui. Ative o sininho também para receber as notificações dos vídeos novos. E é claro, não esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Manda essa dica para todo mundo aí nas suas redes sociais, no WhatsApp. Quero agradecer a todo mundo. Um excelente começo de semana para vocês e para a família de vocês. e até amanhã com mais uma dica nova. Um grande beijo. Tchau!